Fala galera, aqui é o Botocou, mais um vídeo de Leste, de galerinha pra fazer mais uma invasãozinha na base aqui, Biel 157, vamos ver que tem de boa e já vai lascando esse like galera, compartilha o vídeo com o amigo e partiu entrar aqui, partiu bola dentro dessa base. Galerinha chegando aqui, né, temos aqui o carango, temos minha motoca e temos a base, né, basezinha aqui, basezinha desse farm aqui, basezinha doida, basezinha louca e vamos ver o que que pega pra cá, pra cá tem mais o que, tem mais nada por enquanto, ó, e estamos aí ó, como que é? Vamos explodir, vamos pô ela pro chão, vamos explodir essa base galera. Vamos detonar ela aqui ó, por quê? Por que tá fácil não? Vamos explodir, explodir. Vamos começar, deixa eu ver, cadê? Vamos começar por aqui, apesar que não tem porta, eu gosto das portas. Gosto de começar pelas portas, mas essa porta tá tão no canto aqui ó, vamos ver se vai ser uma boa ideia explodir aqui, eu não gosto quando elas tão no cantinho assim não. É, abriu uma boa parte, mas essa boa parte aqui ó, não tinha nada, né, tem nada, tem nada. Então vamos pegar o C4, vamos embora, vamos embora, se eu explodir aqui embaixo igual eu queria anteriormente. Será que vai ser uma boa? Vamos descobrir agora ó, vamos descobrir. E corre o personagem pra cá e corre o personagem pra lá. E por isso que ela tá em forma, hein, só uma corrida, só uma corrida. Vamos aqui ó, vamos ver, vamos ver, ó, aí a hora mais fácil ter explodido aqui desde o início, né, explodido ali desde o início, fica mais de boa. Ih, lasca o facão que tá forte igual uma espada. Você tá louco nesse facão aqui galera, e esse cara tá me ajudando, e já deitamos um, deitamos outro, e vamos ver, tá, esses baús, ó, e aqui dá pra quebrar, ó, o que que vai ter aqui pra cima? Será que vai ter baú aqui também? Ou não, acho que não, hein, né, não tem não. E aqui, que é level 4, não vou nem explodir. Galera, e a gente tem ali um, dois, três, quatro, cinco, oito, nove baús. Vamos começar a quebrar aqui, não sei se vai dar pra quebrar todos, vamos descobrir, ó, uma espada, uma espada, que é bom pra tá evoluindo a moto, mas já tá aqui gente, já tô aqui, eu acabei de detonar uma onda, ele é muito rápido, eles tão rápido, eles tão velozes, eles não querem saber de mais nada, você tá doido. Vamos detonar, ó, beleza, beleza, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar, ó, comidinha de dog, com certeza vem, item de cura que vem, você, os outros aí eu vou pensar aqui que vai vir, né, dependendo do que que eu achar, eu pego, dependendo do que eu não achar, eu não pego, e vamos aqui, ó, vazio, aí não, né, pô, e esse baúzinho que tá aqui triste, solitário aqui no canto, ó, ó, ele tá triste, solitário, mas me deixou, foi feliz, me deixou, foi feliz ali, ainda tem pilha pra me pegar lá, hein, vamos, 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 vamos aqui, ó, o que foi isso, galera? E eu estava achando que a base não tinha mais jeito, eu achei que a base não ia dar mais nada de bom, e o que que pegou? Cê tá doido, ela começou a melhorar, tava perdendo as esperanças, e ela, nossa, me surpreendeu, me surpreendeu, galerinha, cê tá maluco, aqui não tem nada, e aqui, e aqui, 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 vamos que vamos, ó, martelo, ó, pra quem martelo, galera, lembra que martelo é muito bom, tá, leve, porque vai ter muitos itens, que você vai ter que craftar, que vai pedir um tanto de martelo do nada, e se não tiver, olha isso, Deixa eu fechar minha boca, eu fiquei de boca aberta, eu não esperava que essa base ia ser top, e eu não fazia ideia, galera, e do jeito que ela foi começar, ela começou meio tímida, e ficou uma loucura, então, pôr as armas e os itens de cura aqui, ó, cê tá doido, que sensacional foi essa base, hein, Está sendo sensacional, né, então, vamos lá, ó, aqui nada, aqui, ó, roupa da sorte, eu vou deixar esse, esse baldo da sorte aí por último, tá, ó, aqui, aqui, então, aqui eu não quero nada, aqui, nada, aqui, vou pegar a pilha, né, aqui, você, aqui, não, quero quebra nada ainda não, aqui, ó, aqui, ó, armas, né, ó, espadas aí, e vou deixar uma pra trás, ó, então, vou deixar uma pra trás, e aqui vocês, e aqui, ó, deixa eu ver aqui que eu vou pôr esse item de cura aqui, e cadê a roupa da sorte aqui, né, eu vou equipar uma, né, e vou levar outras aqui, ó, deixa eu ver aqui que eu vou levar de roupa da sorte aqui, galera, como que eu vou fazer isso daqui, aqui, pode me dar esta, com certeza, vou deixar este aqui, e o que que eu vou fazer, porque, hum, eu não sei se eu quebro outro baú, que vamos supor que eu não quebre, então, pego essa roupa da sorte, né, o que que poderia ser feito aqui, ó, não, essa cenoura vai ficar, né, me dá essa comida de dog aqui, o que que poderia ser feito, levar outra roupa da sorte, né, eu poderia deixar esta pilha, que é uma só, né, e deixaria aí uma, você aqui, e deixaria uma, é, duas comidas dos dog, e pegaria mais uma roupa da sorte, só que, é, essa roupa da sorte aí, eu tenho muita na minha base, então ela vai ficar, né, e o que eu vou fazer ainda, eu vou abrir outro, deixa essa pilha aqui, ó, me dá uma machadinha, e vou abrir outro baú, depois eu volto a pegar essa pilha aqui, ó, ó, cadê esse baú aqui, ó, ó, o que que vai vir, ó, ainda vem uns três top aí, ó, galera, só que, hum, vou pegar o alumínio, vou deixar a pilha e pegar o alumínio, pegar o alumínio, caraca, e o outro baú ainda era top, olha que base sensacional, então, comecei a abrir os baús, eu não imaginava que ia vir coisa top, não é que eu explodi aquele cômodo, veio vazio, aí o segundo ali, eu falei assim, será que não vai ser, não vai ser, mas foi incrível, galera, muito top, já dei seu like, muito obrigado, eu sou o Balto, te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convívio na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.